Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Van. Então gente, vamos fazer mais uma ponteira hoje, a minha mesa tá bem bagunçada. Tentando terminar essa série dos heróis, que eu acho que vocês não estão mais se agradando os vídeos, porque as visualizações caíram bastante, então acredito que o povo não esteja assistindo, tá? Então vamos terminar logo pra acabar com o sofrimento de vocês, né? Certo? Vou fazer o Thor e o Hulk e D, eu acho. Depois, talvez eu faça outros mais adiante, né? Porque não adianta também fazer vídeo e o povo não querer assistir, né gente? Eu quero fazer vídeo pra vocês assistirem. Sempre com o apoio das massinhas da Inkway, tá? Quem tiver interesse em comprar essa massinha, que é muito boa, seca rápido, encolhe pouco, não mancha em contato com outras cores. Tem o link na descrição do vídeo pra vocês comprarem com frete gratuito pra todo o Brasil, tá? Vou estar usando também a colinha extra PVA da Permabond. E mangueirinha de nível, essa aqui eu já cortei com a medida de 3 centímetros, tá? Então a gente vai começar revestindo essa mangueirinha. Pra fazer a cabeça, a gente vai usar 10 gramas de massa cor de pele, que equivale a 2,5 centímetros. E uma estequinha de boca pra fazer a boquinha do Thor, tá? Aí quando vocês já tiverem feito essa parte e essa parte estiver seca ou bem resistente, que nem essa minha aqui, a gente dá seguimento, tá? Não se esqueça que a mangueirinha também tem que estar quase seca ou totalmente seca pra vocês colocarem a cabeça. Então tem todo um tempo, tá pessoal? Então sigam direitinho pra não dar errado a ponteira de vocês. Reveste a mangueira, deixa dar uma secadinha, coloca a cabeça e deixa dar uma secadinha. Aí dá seguimento pra outra parte. Música 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 Então pessoal, com a cabecinha já seca, a gente vai pegar 6 gramas mais ou menos. Mas a gente não vai usar 6 gramas, tá? A gente vai cortar o meio. É só pra ter uma base. Dá pra pegar até menos, acho que 5 gramas tá bom. A gente vai fazer um círculo. Então, se vocês tiverem aqueles cortadores da Bluestar, aqueles ovais, usam aqueles ovais pra fazer o cabelo do Thor, tá? Aí como eu quero fazer uma coisa bem natural, bem à mão assim pra vocês, pra qualquer pessoa fazer, quem tem material, quem não tem, eu tô fazendo na mão então, tá? Então, vocês sabem, né? Que vocês podem usar o oval ou o redondo também, pode ser usado. Tá? Então, a gente abre aqui, ó, a massinha, dá mais ou menos uma medida aqui, vai dar mais ou menos a metade, a gente corta, tá? Que a gente não vai usar tudo, e a gente vai colar aqui, ó. Tentar centralizar o máximo que a gente pode, bem no meio, ó. Tá? Opa, não é esse. Lá vem o Gugu. Ai, Jesus. Começou a espirradeira. Ó, coloca bem no meio. E cola, gente, ó. Não precisa nem marcar, nem nada, tá? Aqui, gente, ó, vocês têm que suavizar isso aqui, tá? Então, pessoal, como eu tava falando, aqui, ó, a gente tem que alisar aqui, ó. Pra não ficar tão feio quando a gente botar o chapéuzinho dele, tá? Pra não ficar aquela marca do cabelo embaixo. Então, a gente alisa aqui, ó. O Heitor já pegou meu rolo. Apareceu o Mestre dos Magos, né? Aqui, gente, não cola, tá, gente? Porque aqui vai os braços, tá? Então, deixa esse espacinho aí. Aqui, a gente vai pegar. Que tu quer? Ó, fosse. Né? Aqui, isso. Que. 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 Pega 3 gramas, tá, pessoal? Vou medir pra vocês, centímetros. Pra fazer o chapéuzinho do tojo. Dá 1,6 centímetros, tá? 3 gramas, 1,6 centímetros. Aí, a gente pega e começa a apertar assim, ó. Tá? Pra fazer um côncavo, né? Que a gente chama, acho. Uma baciazinha, assim. Ó, vai ficar assim, ó. E a gente vê se já dá aqui na cabeça. Não dá ainda. A gente vai ter que abrir mais. Tá? Abrimos mais, agora deu na cabeça. É isso aí. Vamos passar uma colinha. Tchau, tchau. Ó, a pessoa vai ficar assim. Agora, a gente vai pegar massinha branca e vai fazer aquelas asinhas. Vamos pegar duas medidas, mais ou menos, que dê meia grama, mais ou menos. Pequenininha, tá? Ó, assim, ó, pessoal, tá? Aí, a gente vai fazer uma coxinha, assim, e vai apertar. Apertou, vem com a estequinha e marca um, dois, três. Fez três, levanta essa pontinha, tá? Aqui. Vamos fazer do outro lado, agora. Ó, faz uma coxinha, aperta, vira pra cá e faz um, dois, três. E levanta a pontinha. Aí, ficou uma asinha desse lado e uma asinha desse lado, ó. Tá? Agora, a gente vai colar. Uma desse lado, uma desse lado. Tá, vai ficar assim, ó. A gente pode usar um lápis pra ajudar a gente. Pra não ficar deformando a cabecinha, tá? Agora, a gente vai fazer... Vamos colocar os olhos, eu acho, que a gente devia já ter colocado. E fazer os braços. Então, pessoal, agora a gente vai fazer aqueles enfeitezinhos que tem no peito do Thor. Ah, deixa eu falar pra vocês. Colei, então, os olhinhos, tá? Tô usando esses aqui da Mônica Artes, ó. 420P Joy, tá? Tá passando um carro com música. Aqui tá, então, o site da Mônica e o e-mail, tá, gente? Pra vocês comprarem. Então, aqui, ó, a gente vai pegar duas bolinhas pequenas e duas bolinhas mais pequenas ainda. Tá? Vou mostrar pra vocês o que que eu tô falando. Duas assim, tá? E duas menores do que essas aí. Pra fazer o peito dele, tá? Ó. Só tem que ser do mesmo tamanho, né? Vamos ver. Tá. Aí, a gente achata. Achata. E vamos colar aqui. Primeiro, as duas maiores. Depois, as duas menores, ó. Ó. Tem que deixar, pelo menos, uma mínima distância entre elas, tá? Não precisa ser, assim, tipo, super distante, mas um pouquinho, pelo menos, pra ver o preto embaixo, tem que ser. Tá? Agora, assim, a gente vai fazer o... Os braços. Duas gramas cada, tá? Cada braço. Eu vou fazer uma bolinha aqui, pra medir pra vocês. Quantos centímetros tem? Tem duas gramas. Duas gramas tem um e meio, certinho. Aí, a gente começa esticando na metade, né? Como eu sempre falo pra vocês. Deixa a pontinha. Achata. Tira o polegar. Tira o polegar, dá uma arrumadinha aqui, e coloca essa mãozinha pra dentro. Aqui, a gente faz o pulso. Tá? Aqui tem uma mãozinha, então. Então, pessoal, vamos fazer outra mãozinha igual, tá? Estica metade da massinha, mais ou menos. Tá? Aí, ajeita essa partezinha, achata, tira o polegar, arruma, põe pra dentro esse, né? Porque esse é o contrário, e deu. Temos duas mãozinhas, tá? Duas. Aí, a gente vai pegar a massinha vermelha. E vai esticar. Vamos tirar. Duas coisinhas assim. E vamos colocar aqui no pulso dele, tá? Se ficar tortinho, vocês sabem, dá pra vir com isso aqui, ó, e arrumar. Modelador da Condor 101, tá? Vamos fazer o outro. Vamos colar aqui. Tirar mais um pouco do cabelo e colar. Tá? Agora, a gente vai fazer o machadinho dele, tá? Pra colocar aqui na mão. Eu já fiz um, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz, tá? Tá? Não é machado, né? Tipo, um... Colar o nome disso aqui. Não me lembro o nome agora, ó. Fiz assim, colei, tá? O bom seria deixar ele secar deitado. Mas não sei se não vai estragar a cabeça. Vamos ver. Vou ensinar vocês a fazer agora o negocinho dele aqui, tá? Então, pessoal, aqui, ó, pra parte que é... Que coisa séria, não me lembro o nome desse negócio. É tipo um martelo, mas não é um martelo. Ai, me esqueci totalmente, gente. Como eu fico com raiva quando me esqueço o nome das coisas. Qual é o nome daquilo ali, gente? Bom, enfim. A parte ali que é... Que é maior, assim, que é cinza. Eu fiz com 3 gramas de massinha cinza, tá? 3 gramas tem... 1,7 centímetros, tá? Aqui, ó. Vamos esticar a massinha chocolate. Isso aqui é marrom chocolate, tá? Assim. A gente vai pegar um pouquinho menos que meio palito. Vou cortar esse aqui porque tá muito grande. Tá? Assim, ó. Um pouquinho menos que meio palito. Eu vou até medir em centímetros pra vocês. Que eu sei que vocês gostam. Aqui tem 2,5 centímetros, tá? A gente vai passar colinha nesse palito pra ele aderir melhor a massa. Passou colinha. A gente vai colocar ele aqui. Pode ser bem no meio, não faz mal. Tá? Vai dobrar. Vamos apertar um pouquinho e vamos cortar o excesso, tá? Ó. Cortou o excesso, vai ficar assim, né? A gente faz isso aqui. Tá? Um lado a gente tira o excesso. Do outro a gente achata, ó. Tá? Vai ficar bonitinho. Achata um pouquinho. Aí, vem com a estequinha e marca. Vai ficar assim, ó. Aí, essa parte aqui que a gente tirou, a gente faz uma ponta. Esse é a parte do... Que vai ficar presa no coiso. Então, a gente começa a achatar esse aqui pra fazer um quadrado, tá? Na verdade, é um retângulo, né? Ó. Aperta de um lado, aperta do outro. Vai apertando. Aperta nas pontas. Até fazer um retângulo bem legalzinho. Fez o retângulo, a gente vai vir e vai marcar. Tá? De um lado. Do outro. E marca de novo. Ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Um quadrado bem bacana, bem marcadinho. A gente pode vir pro... Pro palito não fazer muita força. A gente vem com alguma esteca, alguma coisa. E faz já o buraco do palito, tá? Pra... Como o palito tá mole, né? Se o palito tiver seco já, gente, não precisa fazer esse buraco não, tá? Vocês podem fazer a parte do palito aqui. Né? E deixar secar. Mas, como o nosso aqui tá mole, a gente faz isso. Tá? Tá pronto, ó. Aqui, do outro lado, se vocês quiserem botar alguma coisa, né? Vocês podem colocar. Alguma coisa aqui do outro lado, tá? Ó. Tá pronto o porretezinho. É esse que eu botei aqui nele. Tá? Se vocês puderem fazer primeiro esse machadinho, assim, negocinho dele aí, esse... Gente, me deu um branco total. Não é machado, é... Não é... Esse negocinho do torso, se vocês puderem fazer antes, deixar secar, pra ele não ficar tão pesado na mão. Aí, vocês podem colar. Porque, se não, vai achar, tá tudo atrás, assim, ó. Se deixar secando, assim. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui faltou o nariz, ó. Quem gosta de botar nariz, coloque. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu peço pra quem gostou, dar um curtir, deixar um comentário, se inscrever no canal, compartilhar. Porque isso me ajuda muito na divulgação. Me seguir lá no Instagram também, que é o mesmo nome do canal. E curtir a página do Facebook, que também é o mesmo nome do canal. Tudo Aprendendo com a Vã. Certo? Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Beijinho, tchau. Mua! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus